Tem 14 processos, 48.525, 48.210, 60. Recurso administrativo interposto pela empresa Ampla Energia e Serviços S.A. em face do alto de infração 83 de 2012, lavrado pela S.F.E., que trata da verificação do cumprimento das obrigações legais e regulamentares da implantação da medição eletrônica denominada AmplaChip. Diretor Lator, doutor Antra Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Pelo memorando número 246 de março de 2010, a SRC encaminhou à S.F.E. o ofício número 111 de mel de 10 de fevereiro de 2010, contendo o relatório da segunda inspeção metrológica realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, no Sistema de Medição Centralizada AmplaChip. Segundo a SRC, essa inspeção identificou que 963 medidores eletrônicos da Ampla Energia e Serviços apresentaram erros superiores a 4% em razão de defeito no chute ou no modo do próprio medidor. E, diante disso, recomendou à S.F.E. verificar se os respectivos consumidores foram ressarcidos, conforme estabelece o artigo 76 da Resolução 456 de 2001. Então, o objeto do processo não é a questão de erro no medidor, é avaliar o ressarcimento adequado ao consumidor que deveria ser feito diante do erro do medidor. Adicionalmente, o Ministério Público Federal solicitou fiscalização específica na Ampla quanto ao assunto, de modo a averiguar se os dispositivos legais e regulamentares foram cumpridos. Entre 11 e 15 de julho de 2011, a S.F.E. fiscalizou a concessionária visando verificar o correto ressarcimento aos consumidores afetado pelos eventuais desvios do Sistema de Medição Centralizada AmplaChip. Foram registrados 4 não conformidades e 2 determinações constantes do relatório de fiscalização nº 3, parte integrante do termo de notificação 168 de setembro de 2011. E, em 11 de abril de 2012, após manifestação da concessionária, a S.F.E. lavrou o alto de infração 83, aplicando-lhe multa do Grupo 1 e do Grupo 2, que totalizou R$ 2.322.000,00 aproximadamente. E essas multas foram aplicadas em razão de A N1, pelo fato da AMPA ter calculado ressarcimento ao consumidor com base no consumo médio apurado no período de avaliação da medição eletrônica considerada incorreta em relação ao consumo médio para o período anterior. A N2, a N4, alguns valores informados como devolvidos aos consumidores não conferiam com os valores auditados no sistema comercial da concessionária. A N2, então a N1 e a N4, elas foram agrupadas. A N2, a AMPA não conheceu, não concedeu ao consumidor opção pela devolução em crédito na fatura de energia elétrica. E a N3, a AMPA não ressarceu integralmente 54 em dados consumidoras da amostra de 278 analisadas. Então, em 14 de maio de 2012, a AMPA interpôs recurso administrativo contra o alto de infração lavrado pela SFE da ANEL, mediante o qual sustentou preliminarmente a sua ilegalidade, pois o ressarcimento por conta de desvios de medição no sistema de medição centralizado do AMPA-CHIP teria sido objeto de processo anterior, mediante o termo de notificação 56, arquivado após verificação pela ANEL, do cumprimento às obrigações de reembolsar os consumidores prejudicados. Quanto ao mérito, a concessionária alegou que a AMPA realizou as devoluções conforme a determinação D2 do relatório de fiscalização nº 2, 2009, que a concessionária está cumprindo a devolução dos valores recalculados conforme a determinação D2 do relatório de fiscalização AMPA-3, e que as determinações são distintas do estabelecido no regulamento, e a AMPA procedeu sempre como lhe foi determinado. Diante desses argumentos, solicitou reconsideração da parte da multa referente às não conformidades N1 e N4, que foram as agrupadas, relativa ao procedimento de refaturamento em desconformidade com o regulamento, ou, alternativamente, a convenção dessa parcela de multa em advertência ou ainda sua redução. A Procuradoria do Anel, pelo parecer 296, de 3 de junho de 2013, analisou juridicamente o recurso e recomendou verificar se, entre as 963 unidades consumidoras que compõem o universo da fiscalização, existem algumas das 39 unidades consumidoras fiscalizadas no processo que gerou o termo de notificação 56. Pesquisar, se caso positivo, se o período fiscalizado coincide com o do atual processo. Excluir, se houver coincidência de unidade consumidora e período, as respectivas unidades consumidoras do atual processo para não compor o universo, a amostra fiscalizada nem a dosimetria da pena. E manter os critérios adotados, se as unidades consumidoras ou os períodos forem distintos, por se tratar de situações diversas e, inexistindo redundância. É que houve uma fiscalização preliminar em 39 unidades consumidoras. E a AMPA coloca que poderia haver coincidência essas 39 com esse novo universo de 963. E conclui a Procuradoria por refazer as dosimetrias das penalidades decorrentes não conformidades N1 e N4 para que cada infração seja avaliada individualmente, corrigindo-se assim o percentual de abrangência contemplado na dosimetria de cada penalidade. A superintendência de fiscalização, então, por meio do Memorando 969, de 20 de agosto de 2013, manifestou-se a respeito das construções da Procuradoria nos seguintes termos. Que as fiscalizações têm apenas uma unidade consumidora em comum, porém os períodos fiscalizados são distintos. O relativo ao termo de notificação 56 ocorreu entre 9 e 12 de março de 2009 e o atual entre 11 e 15 de julho de 2011. E que as multas para as não conformidades N1 e N4 calculadas separadamente resultariam em R$ 2,75 milhões para N1 e em R$ 67 mil para N4. Em 23 de outubro de 2013, por meio do ofício 171 da Secretaria-Geral, a Ampla foi notificada a se manifestar a respeito das 12 metrias das penabilidades decorrentes da não conformidade N1 e N4, calculadas nos termos do Memorando 969, de 2013, emitido pela SFE. E, mediante a Carta 398, a Ampla apresentou considerações a respeito das multas calculadas para as não conformidades N1 e N4 para o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Robson Alves, representante da Ampla Energia e Serviços S.A. Bom dia, senhores diretores. O que a gente vai tentar fazer aqui, não é nada delongado, é só contar esse fato na essência dele. Essa segunda inspeção, na realidade isso foi uma grande inspeção. Então, a gente está falando de 963 consumidores, mas foram inspecionados ao longo dos anos mais de 300 mil medidores. Então, só para deixar claro que, na realidade, aquela primeira fiscalização foi no início desse processo. E essa segunda já pegou uma parte mais avançada do processo. Podia passar o slide para mim, por favor? Então, o que acontece? Em 2009, a SFE, ela vai acompanhar as aferições que estavam começando a ser feitas no sistema de medição. Nessa fiscalização, foi determinado, e a Ampla cumpriu essa determinação, que para aquelas unidades onde foi encontrado erro superior a 4%, fosse feita uma devolução diferente do que vigorava à época, que era baseada nos 12 meses da medição eletromecânica anterior. Ou seja, ia-se usar a média de 12 meses, que não existia na 4, 5 meses, uma coisa da 414, da medição anterior. Na época, entendemos que era para filtrar sazonalidade, ou qualquer coisa que pudesse haver. Aplicando a um novo histórico somente daqueles clientes que fossem prejudicados. Essa era a essência da determinação. Nós chegamos a nos comunicar com a ANEL, para tirar algumas dúvidas e casos específicos. Fizemos os cálculos, enviamos para a ANEL, e tão logo foram feitos os pagamentos, fizemos as comprovações. O que criou a situação dessa primeira fiscalização ter sido arquivada pelo termo de arquivamento número 007-2010. Prosseguimos fazendo verificações e devoluções, seguindo a regra que foi estabelecida. Em 2011, nos é emitido um novo termo de notificação, baseado na fiscalização, onde fala que a gente calculou, de forma incorreta, os valores da primeira determinação. Faço observação aos senhores. Já era uma maneira diferenciada. Não constava da 414, utilização de média de 12 meses. Voltar para o eletromecânico, que era uma situação muito específica da época. E que a gente tinha feito de uma maneira errada, porque tinha que beneficiar. Então, dessa vez, a nova equipe de fiscalização, e eu faço essa observação, a nova equipe de fiscalização chegou a montar um exemplo para a gente. Ok? Determinação se cumpre. Recalculamos tudo, emitimos o cálculo, e enviamos os comprovantes. A nossa surpresa foi, já em 2012, a emissão do alto de infração, com uma parte da penalidade, nos multando por ter descumprido a determinação anterior. Essa é a nossa principal discussão, essa é a nossa principal caso. Nós estávamos seguindo uma determinação que vinha se provocando. Se a segunda equipe determinou que aquela maneira estava equivocada, ok, recalculamos. Mas o importante é deixar claro que nós cumprimos todas as determinações. Por favor, podia passar o slide? Então, sendo breve, mesmo sendo uma coisa que não estava no regulamento, em que isso, inclusive, trazia algumas dúvidas de como executar, por isso a gente teve até que fazer uma consulta posterior, lá na primeira fiscalização. É, nós utilizamos a média de 12 meses, aplicamos na medição posterior, que era a medição eletrônica, enviamos comprovantes, enviamos os cálculos feitos, porque era uma obrigação que tinha que ser cumprida, e depois desse envio foi feito o arquivamento do processo. A segunda fiscalização, ela veio já examinar um universo maior, já a coisa já no final, e eu faço observação, que é o final de todo o processo, de toda a correção, o Inmetro aprovou todo o sistema, como eu falei, foram 300 mil medidores verificados, ela aprovou o sistema para o faturamento, isso é importante deixar claro. Obviamente, haveria erro, não existe nenhuma medição que seja perfeita, mas estava dentro do esperado de erro. Essa nova fiscalização, determina que a maneira de calcular não era aquela, era errónea. Ok, vamos seguir o exemplo feito, e refizemos os cálculos. refizemos, toda a diferença foi paga novamente. E tem uma multa emitida, como se a gente não tivesse cumprido a primeira determinação. Tem um pequeno detalhe nessa história, a multa é feita por não cumprir o artigo, por erro de faturamento. O que tem que ficar claro é que o que estava ocorrendo era aferições de medidores, por defeito, e uma correção baseada nesse defeito. Diferente da regra vigente à época, se utilizou o método determinado pela ANEL, e não a utilização do fator de erro, que é o normal quando se faz em qualquer ofereção. É previsto no regulamento isso. Então, na realidade, essa é a continuidade com o nosso problema. Quem gerou a multa foi a segunda fiscalização, mas ela gerou uma situação criada na primeira fiscalização, e que a ampla, em momento algum, se negou a cumprir. Nem na primeira determinação, mas na segunda. Então, a gente acha que, por estar fora do regulamento, por favor, pode passar o slide? Por estar fora do regulamento, por ser uma, digamos, uma determinação específica, de uma maneira específica, e por termos cumprido ambas as determinações, que essa parte do processo seja anulada. Ou seja, a gente não fez nada que não nos fosse determinado. Pode ter havido algum erro de interpretação, alguma coisa, mas nós enviamos os comprovantes, enviamos os cálculos, haveria tempo, no processo anterior, de ser corrigido. E não foi. O segundo veio e resolveu corrigir, ainda fora do regulamento. No regulamento, você faz a correção pelo fator de erro detectado. Ainda utilizando 12 meses, só que com uma especificidade a mais, refizemos o cálculo, refizemos as devoluções, onde foi necessário. E eu não enxergo a lógica de ser multado por ter cumprido uma determinação, e uma segunda equipe, e essa observação é importante, é achar que não estava adequado, a gente cumpre a determinação dela de corrigir, e ser considerado como não realizada a primeira determinação, ou de forma incorreta, ou como for. Entenda que a Ampla se esforçou para cumprir todas as determinações que foram feitas, sem objetivo nenhum de apurar vantagem em nada disso. Eu agradeço a atenção dos senhores. Procuradoria. Esse caso foi examinado pela Procuradoria no parecer 296, de 2013. O parecer é muito detalhado, e aqui, pela sustentação oral também, ficou bem apontado qual é a questão jurídica em debate, de forma que eu vou passar direto para a análise da Procuradoria, embora esse também tenha sido um parecer bastante longo, exauriente, em que foi examinando cada ponto da argumentação da empresa. Essencialmente, aqui, o que se percebe é que houve uma fiscalização em 2009, em que foi feita uma análise de um grupo menor de medidores, de 39 medidores. Foi feita ali, naquele momento, uma análise, as correções foram feitas, o termo de... foi arquivado, o TN, mas efetivamente não se examinou as mesmas constatações com a profundidade que foi feita na segunda fiscalização. Então, o fato de Daniel, naquele momento, não ter se apercebido das coisas que verificou na segunda, não quer dizer que tinha concordado com todo o procedimento feito pela empresa no primeiro grupo de 39 unidades consumidoras fiscalizadas. Então, por isso, a Procuradoria entende que, primeiro, não houve um bis em idem, ou seja, fiscalização pela mesma situação, já que era um grupo diferente de medidores, o período de avaliação também era diferente, e nesse segundo grupo de medidores, a partir de uma identificação de medidores defeituosos feitos pelo Inmetro, a NEL cuidou-se de fazer uma fiscalização de como foi feito o ressarcimento dessa cobrança indevida. E foi aí que a NEL identificou que houve um descumprimento do artigo 76, inciso I, da resolução 456. Essencialmente, ao se analisar mês a mês a devolução, se verifica que em alguns meses o valor faturado teria sido menor do que o devido, e em outros momentos o faturamento, o valor faturado foi maior do que o devido. Quando a empresa faz essa média, analisando um período de 12 meses, o que acontece na prática é que quando ela tem um valor faturado que foi menor do que o devido, ela tem uma forma de recuperação de crédito, que é aquele por erro da empresa, em prazo superior do que a 456 permite. Então, essa foi a constatação e essa foi a não conformidade identificada no auto de infração com o qual a procuradoria concorda. O que a procuradoria opinou ainda nesse parecer foi que foi no sentido que se verificassem se existia de alguma maneira no universo das 963 unidades consumidoras dessa fiscalização, alguma daquelas 39 da primeira fiscalização e posteriormente a emissão do parecer a SFE constatou que não houve coincidência nem de unidades nem de períodos, então essa questão também ficou superada. O outro ponto que a procuradoria apontou foi em relação à dosimetria das não conformidades da N1 e N4. em relação à N1 a procuradoria opinou para que a SFF verificasse a abrangência que foi entendida como abrangência de 100% só que a procuradoria entendeu que em alguns momentos houve erro em desfavor do consumidor e em alguns momentos houve um erro em desfavor da própria empresa que portanto seria um ponto a ser reexaminado pela SFE. E a outra questão examinada pela procuradoria é que foi feita uma análise de abrangência na N1 replicada para N4 e a procuradoria entendeu que tinha que ser feita uma análise de abrangência específica para cada um dessas não conformidades e com essas considerações a procuradoria opinou pelo parcial provimento do recurso para que fossem corrigidas essas falhas de motivação em 2003 Senhores diretores o representante da empresa trouxe alguns argumentos aqui da sustentação oral que eu não estou abordando em meu voto e o principal ponto é que toda a análise que está aqui pautada nos autos é a devolução em maneira não aderente ao que disciplina o inciso primeiro do artigo 76 da 456 só que foi colocado aqui pelo representante da empresa que nesse caso especial do ampla chip de fato ele tinha recebido uma determinação da ANEL encaminhando uma nova maneira de fazer essa devolução e que ela não seria a da resolução 456 então diante desse argumento eu vou tirar o processo de pauta para ao longo dessa semana aprofundar aqui a análise nesse sentido e a gente volta a deliberar isso a posteriori retirado o processo de pauta próximo e aí